Sexo frágil, não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito, todo mês sangrar Um sexto sentido maior que a razão Gata borralheira, você é princesa Dondoque é uma espécie de extinção Por isso não provoque, é cor de rosa choque Oh, não provoque, é cor de rosa choque Não provoque, é cor de rosa choque Não, não, não provoque, é cor de rosa choque Não, não, não provoque, é cor de rosa choque Não, não provoque, é cor de rosa choque